Olá, e vamos falar hoje da oposição da Lua com Saturno. A Lua está crescente e no signo de Leão, um signo em que a princípio ela fica peregrina, fraca por signo. O Saturno, por sua vez, ele está domiciliado, mas ele também está na sua triplicidade, forte por signo. Então ele tende, nessa oposição aqui, a impor a sua energia sobre a Lua, que está mais fraca. A Lua, por sua vez, ela está no exílio de Saturno. Então, isso aqui quer dizer que além da Lua estar em oposição com Saturno, que já é um ângulo tenso, o mais tenso de todos, ao mesmo tempo ela está no seu exílio, o que deixa a questão mais difícil entre eles. Ainda bem que essa Lua, ela está em Leão, porque é o único ponto do mapa, o único astro que está no signo do elemento fogo. Os demais, nenhum está. Isso pode trazer uma sensação de carência emocional, já que da oposição entre a Lua e o Saturno. É de insuficiência, de que os obstáculos são intransponíveis. A Lua, ela naturalmente, ela já não tem nada a ver com Saturno. A própria mandala astrológica fala disso, porque o signo em que ambos ficam domiciliados estão em oposição natural. Como aqui, né? Só não é o mesmo signo. Agora, eles têm algumas coisas em comum, como o frio, ambos são frios, né? O Saturno frio e seco, e a Lua fria e úmida. E também a escuridão, porque não tem luz própria. A Lua ilumina a noite, mas é um reflexo do Sol, e mesmo assim, não é a mesma coisa, né? Então, é mais para a escuridão. Então, isso pode trazer, por essas características em comum entre eles, e pela maneira como eles estão nesse momento, pode trazer sensação de tristeza, a pessoa pode ficar um tanto deprimida, sem vontade de fazer as coisas, mas é uma coisa rápida, e principalmente hoje, porque amanhã a Lua já entra em outro signo, né? Então, serve para hoje as mesmas dicas que eu falei ontem, de aquecer-se através de exercícios físicos, né? Também é interessante dar permissão ao emocional, ao que vier. Porque é a única forma de tomar conhecimento disso. Pode trazer um certo incômodo, como eu falei, tristeza, ficar deprimido, né? Mas, ao mesmo tempo, você dá permissão a isso, de se manifestar, porque essas coisas, elas querem fazer contato com a gente. É um lado nosso, que se mostra, e a intenção dele é assim, olha para mim aqui e faz alguma coisa. Só quem pode fazer isso somos nós mesmos, ninguém mais. Então, também fica aqui, para a dica de hoje, terapias que levem ao autoconhecimento. Aí você escolhe terapia que você achar melhor, pode ser psicoterapia, pode ser constelação familiar, mesa, radiônica, tá, healing. Aí o que não faltam são opções. Então, é isso aqui, para a oposição da Lua em Leão com Saturno em Aquário. Se você tem essa configuração no seu mapa, ou quiser fazer alguma pergunta sobre a Lua, sobre Saturno, a oposição entre os dois, fique à vontade em fazer contato comigo. E também, se você quiser marcar alguma consulta astrológica, é só combinar que marcamos dia e horário. Tudo de bom! E aí E aí